Se pelo menos eu tivesse estudado mais um pouco... Ai, eu estou pouco ligando! Escute aqui, cabeça de vento, olhe para os lados. Desculpe. Nota 3? Estou achando que você deveria estudar um pouquinho mais sua cabeça oca. Olha aqui, não se menta na minha vida, tá bom? O que esse bobo está pensando? Que sujeito mais estranho?